Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais Por você Oferecimento Bife Eduardos, faça o seu evento conosco Bom dia, tudo bem com você aí de casa? Você que já está no trabalho, você que está acordando Mas todo mundo ligadinho aqui na tela do SBT Interior Para acompanhar o programa por você E olha só, a receita de hoje, gente, muito gostosa Uma receita de wrap de couve E olha só os benefícios que a couve traz Então, já pega um papel e uma caneta É uma receita fácil de fazer A Natália já está aqui na nossa cozinha Preparando os ingredientes E assim você já pode preparar para hoje Ou amanhã, domingo Não precisa exagerar na alimentação Porque é final de semana, né? Na entrevista de hoje, eu recebo o doutor Alex Saurin Médico que trabalha muito com a medicina preventiva E ele vai falar sobre os 7 hormônios Que combatem a obesidade Olha só E no nosso quadro de atividade física Vamos saber um pouquinho sobre o neopilá Também para a perda de peso? Agora, dá só uma olhadinha na pergunta do quadro Tirando as suas dúvidas Roda a pergunta Eu gostaria de saber um pouquinho mais O que são moscas volantes? Moscas volantes Mas o que será isso, né? Doutor Claudio, oftalmologista Claro, a gente já sabe que é na área da oftalmologia Ele responde para você e para todas as pessoas Que não sabem o que é Estamos no ar por você O neopiláter está em alta Muitas pessoas estão trocando a musculação Outras atividades pelo neopiláter Mas será que ele realmente ajuda na perda de peso? Ou é apenas por um fortalecimento E aquelas lindas acrobacias Que a gente vê o pessoal aí postando na internet, né? Agora, nós vamos até o estúdio da Jéssica Conte O estúdio de pilates e neopilates E vamos saber um pouquinho mais Sobre o neopilates para a perda de peso Confira Atividade física Oferecimento Capésio A favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Bom dia, Maíta Realmente é isso mesmo As pessoas acham que o neopilates É só trabalho de força muscular E acrobacias Ficar de ponta cabeça Mas a gente também pode fazer um trabalho Para quem está buscando emagrecimento Então hoje eu vim aqui para falar Para vocês Que dá para montar um circuito bem legal Com os aparelhos do neopilates E usar o treinamento funcional para isso Bom, então eu montei três estações Cada estação combina exercícios De agilidade, equilíbrio E todos para manter a frequência cardíaca Acelerada durante o treino Então a primeira estação Ela vai fazer o exercício de agilidade e equilíbrio Em cima do core skate Pisa em cima do carrinho Troca para o outro lado O importante é manter o ritmo do exercício O tempo todo até ela trocar A segunda estação Ela vai ficar em cima da bola Fazer o movimento de abrir e fechar a perna Mantendo o equilíbrio Mantendo o ritmo do exercício Até trocar de estação E a terceira estação Ela vai fazer um exercício Subir em cima do slat Isso, combinando o movimento de braço e de perna Combina equilíbrio Agilidade E força muscular também Agora a gente trocou as estações São estações que vão trabalhar mais fortalecimento abdominal Mas ainda para manter a frequência cardíaca alta Durante a aula toda Para manter o treino com foco no emagrecimento Então a primeira estação é no gravity É o tecido Vai manter o corpo enroladinho E pedalar igual bicicleta Agora o tempo vai ser um pouco mais curto Nessa em cada estação A segunda estação Vai usar o core skate de novo Ela vai fazer prancha E voltar Estica o joelho lá atrás E puxa Força Isso aí A terceira estação Ela vai ficar sentada no fix ball E vai fazer o movimento de estender E dobrar os joelhos Também mantendo o foco Abdômen contraído Porque lembrando que o neopilates É pilates também Então sempre o core tem que estar ativado Para encerrar a aula É importante fazer exercícios que voltam à calma Para a frequência cardíaca diminuir Para elas saírem da aula mais relaxadas também Então esse exercício que eu vou usar Para as três são exercícios de alongamentos Bem simples O primeiro é o exercício de alongamento posterior Braço ficado para frente Respira Enrola a cabeça lá na frente Mantenha o equilíbrio E volta devagar Soltando o ar Enrola E desenrola O outro exercício lateral De alongamento de cadeia lateral Só está fazendo É o exercício sereia Do pilates Tradicional Todo mundo conhece E aqui no gravity O terceiro exercício É o gato Também um exercício tradicional do pilates Bem gostoso Para a mobilidade de coluna Dá para dar uma relaxada E dar uma descansada Depois da aula Bom Maíta Então hoje o que a gente fez Foi uma aula de neopilates Voltada para o emagrecimento Pode ver que as meninas estão cansadas da aula Isso é legal Esse é o objetivo da aula Então tem que sair Tem que perder caloria na aula É importante sempre procurar Um profissional qualificado para isso Então o neopilates Procura um estúdio Competente Para que você possa Chegar ao seu objetivo Até a próxima Eita Obrigada Conhecido pela qualidade Dos cardápios E excelência no atendimento O Bifê Eduardo Está no mercado Há mais de 17 anos Força Coragem Determinação E paixão Pela gastronomia Foram as motivações Da família Nogueira de Almeida Que até hoje Realiza os sonhos De muitas noivas Aniversariantes E formandos Seja qual for o evento De pequeno a grande porte E em qualquer lugar O Bifê Eduardo Está preparado Para realizar Nós vamos para um breve intervalo Mas é rapidinho Não sai daí não E olha só o que tem Para você No próximo bloco Estamos de volta Com a Natália Aqui conosco Bom dia Bom dia Tudo bom Bem vinda mais uma vez Natália A receita de hoje é Ramp de couve Receita saudável Receita saudável Oferecimento Cossipa Cooperativa de consumo De Núbia Paulista História feita com você Bom fala pra gente Por que você escolheu Essa receita Quais são os benefícios Qual que é o diferencial Dessa receita Essa receita Ela tem pouquíssimas calorias Tudo saudável E muitos Muitos nutrientes Então ela vai te alimentar muito Mas pouca caloria E vai ajudar pra quem Quer emagrecer Emagrecer Muitas fibras também Ajudando a regular o intestino Faça pra gente Todos os ingredientes Que o pessoal aí de casa notar Normalmente Todo mundo faz em casa Aquele wrap com aquele pão Que é redondinho Assim e tal Mas aqui a gente vai trocar O pão pela folha de couve Então tá Para ficar mais saudável Os ingredientes são A folha de couve crua Bem lavadinha E aí você pode tirar O talinho do meio Ou cortar ele bem rente Assim Mas tem que usar a folha inteira Aí aqui tem vários recheios Nós vamos fazer dois diferentes Hoje Tá O primeiro É o Com frango E requeijão Então a gente pegou O requeijão light Pra começar E os ingredientes Que a gente vai usar É beterraba ralada A cenoura ralada É o frango Esse frango aqui Ele tá cozido É o peito de frango Tá cozido com açafrão E páprica Um pouquinho de sal E a maçã Nesse sabor A gente vai usar também Legal E aí nós temos o tomate E a ricota A ricota Que pra quem assistiu o programa Acho que faz uns dois sábados A Natália gravou Uma ricota caseira Você mesmo faz essa ricota Tá lá no Face Tá lá no portal do SBT Interior E a azeitona A azeitona Também junto com a ricota Então vamos lá Tá bom Então vamos lá Hoje nesse primeiro Passa o requeijão Bem sempre no meio da folha Aí você pode pegar o frango E colocar Gente, vocês podem ver Que é tudo muito colorido, né? Muito Quanto mais colorido Mais vitaminas Mais minerais, né? A gente vai colocar a beterraba agora A cenoura E aqui eu cortei a maçã Em tiras Nós vamos fazer em dois recheios, né? Isso Então a ricota caseira Feita pela própria Natália A gente vai usar pro outro Pro outro, isso Então a gente completa aqui com a maçã E essa aqui é Vai dar um rostinho diferente, né? Isso, fica bem gostoso Essa é a primeira receita Então na hora de você dobrar Cobre o recheio Vira pro lado É como se fosse um envelopinho Olha E você vira pro outro lado Já deu água na minha E ela já tá prontinha O segundo recheio, então Vai a ricota Que a gente fez No caso Ou é a ricota Ou é o requeijão, né? É legal sempre ter uma pastinha Pode ser de repente Aquela pasta de grão de frio Sim, pra dar um sabor E pra deixar mais molhadinho, né? Isso, é A ricota Aí vamos colocar o tomate Esse tomate aqui Eu dei uma temperada dele Com manjericão Pra ficar um sabor gostoso Vamos colocar beterraba e cenoura novamente Que dão um sabor muito bom, né? E são ricos em vitamina A também Muito legal pra pele, né? Pros olhos E pra finalizar as azeitonas pretas Sim, fala que a gente não pode comer gostoso De forma saudável, gente Olha só E esse wrap de couve Você pode até fazer Pra levar pra comer em algum lugar É só embrulhar num papel alumínio Que ele fica conservado Então vamos Dá pra colocar num taporzinho também? Então, pá? Sim, também Vamos dobrar a folha E fazer um envelopinho Tá prontinho Então, Maíta Você tem duas opções pra comer esse wrap de couve Pode ser ele cru, como está Porque já está pronto pra comer Ou você pode dar uma aquecida Quem não gosta da couve muito crua Pode dar uma aquecida nele no fogo E não precisa colocar azeite, nada? Nada Só uma frigideira com teflon Então vai Eu quero provar dos dois jeitos Vou pegar um aqui E você coloca um pouco em cima, assim E ele vai dar uma... Não precisa tampar Grelhadinha Pode dar tampar Mas é tão rápido que não precisa Você faz assim Depois você vira pro outro lado Você já vê que a folha aqui Ela já ficou mais cozidinha E eu posso deixar o tempo que eu quiser Pra chegar num ponto que eu queira? Pode, pode É gostoso Já está começando a dar uma fritadinha, né? Isso Ela dá uma torradinha, assim, na folha Fica bem macia E deve mudar o sabor, com certeza, né? Muda Deu uma fritadinha, né? Gente, agora é só saborear Primeiro eu vou provar O que está geladinho Olha esse Esse é um wrap que tem no frango, né? Então, ele é rico em proteínas Tem o cálcio da couve, o ferro, as fibras, vitaminas Está bem completo mesmo Agora eu vou provar o outro Ele fica bem mais firminho, né, Natália? Fica bem mais achatadinho É fácil de comer Obrigada pela participação Obrigada E volte mais vezes, hein? Volte Nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas E quem responde pra você É o Dr. Cláudio, oftalmologista da cidade de Presidente Prudente Confira a pergunta Eu gostaria de saber um pouquinho mais O que são músicas volantes? Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed Cirurgia de cabeça e pescoço Estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida Previna-se Ivisar e hospital de olhos Sua visão levada a sério Olá, bom dia É um prazer mais uma vez estar aqui com você Hoje a nossa dúvida é Moscas volantes O que significa moscas volantes? Dentro do olho O olho é preenchido com um gel Chamado vítreo Com o passar do tempo Isso até na infância Pode acontecer fibroses E esse gel vai formando alguns pontos esbranquiçados E quando a gente olha numa parede branca Ou num ambiente claro demais A gente começa a observar esses pontos Como se fosse um bichinho Voando pra lá e pra cá Então mosca volante não é doença Mosca volante não é nada grave A gente chama de fibrose vítrea Todos nós vamos ter um dia Mais cedo ou mais tarde Tem pacientes que tem mais Observa-se mais Tem pacientes que tem e nem observa Porque a gente orienta os pacientes Quando observar a mosca volante Não fica procurando Tenta esquecer Ou balança o olho pra direita ou pra esquerda Que ele vai se movimentar e vai sair O próprio cérebro vai se adaptar e vai passar essa imagem Agora, quando começa a observar pontos escuros Como moscas volantes Como os desenhos Como os bichinhos Alguns observam como moscas volantes Outros observam como uma gota Outro observa como um risco Outro tem pacientes que desenha até uma flor Quando observa essa manchinha não há problema Agora, quando tem o flash ou um reflexo Isso deve se preocupar Procurar o médico o quanto antes Que pode, às vezes, estar puxando a retina Esse próprio gel que balança pra direita e pra esquerda Pra frente e pra trás Ele mesmo pode tracionar a retina É na hora que a gente observa o flash Enquanto estão vendo os pontinhos Não há problema Mas na hora que está vendo o flash Deve-se procurar o oftalmologista Fazer uma avaliação do fundo do olho Pra poder controlar e ver se está tudo bem Ou se é necessário um tratamento Bom final de semana Bom dia Agora você prepare Prepare os seus olhos Pra aquele lugar maravilhoso Paraíso que fica pertinho de você Campo Belo Resorte Que fica em Álvares Machado Encostadinho em Presidente Prudente Lá é tudo de bom Confira E hoje está aqui conosco o Dr. Alex Saurim Que trabalha muito com a medicina preventiva Não é Dr. Alex? Bom dia Bom dia, Maí Eu acho que hoje o melhor caminho É a gente realmente se prevenir, né? Com certeza A prevenção é a alma do negócio É a alma do negócio E o Dr. Alex vai falar sobre os sete hormônios Que combatem a obesidade, é isso? Isso Existem sete hormônios que estão relacionados à obesidade A grelina é um dos hormônios A leptina é o segundo hormônio A insulina, o terceiro hormônio O glucagon, o quarto hormônio O GH, que é o hormônio do crescimento É o quinto hormônio A testosterona, o sexto E o estrogênio, o sétimo hormônio Bom, e fala um pouquinho então pra gente Qual a função de cada hormônio desse, né? E que pra gente conseguir perder peso Pelo que eu mais ou menos entendi Todos esses hormônios têm que estar funcionando em harmonia, é isso? Pra que uma pessoa consiga perder peso Esses hormônios, eles têm que estar todos equilibrados Se eles estiverem em desequilíbrio, a pessoa vai ter uma tendência a engordar Na verdade, pode surgir uma obesidade quando tem um hormônio desse que está desregulado É mais ou menos isso? Isso, quando prevalece um, ocorre um desequilíbrio Ocorre... Então vamos aprender agora como é que funciona O primeiro hormônio relacionado à obesidade que foi descoberto na década de 90 É a leptina A leptina é o hormônio da saciedade É ela que promove a saciedade no nosso organismo Quando você ingere uma determinada quantidade de alimento A própria célula gordurosa, o tecido adiposo, ele produz leptina E a leptina vai sinalizar pro hipotálamo Que é um centro regulador da saciedade lá no cérebro Que você já está satisfeito A grelina é o hormônio relacionado ao apetite Quando você fica longos períodos sem se alimentar O nosso estômago produz a grelina e você passa a ter fome Quando você tem um desequilíbrio entre a grelina Que faz você ter o apetite, ter fome E a leptina que freia o apetite, que te dá a saciedade A tendência é de você engordar Porque aí você come compulsivamente Compulsivamente Quanto mais a pessoa... Existem estudos que mostram que pessoas obesas Não conseguem ter a sinalização da leptina É como se ele tivesse... Ela não tem a saciedade, é isso? Isso, é como se ela tivesse uma resistência à leptina A leptina não age, então ela não tem saciedade Ela come por compulsão Certo, e depois que você explicar todos, a gente vai voltar E aí você tem uma forma de reverter isso, claro? Tem, tem como equilibrar esses hormônios Certo, bom, então vamos continuar pra você explicar o que é isso Outros hormônios que estão relacionados também ao acúmulo de gordura É a insulina e o glucagon A insulina é produzida pelo pâncreas A função da insulina é retirar o açúcar, a glicose Que você ingere através do alimento, tirar essa glicose e colocar ela dentro da célula Pra fornecer energia pra célula Quando você ingere alimentos de alto índice glicêmico Como por exemplo, arroz branco, pão, batata, o próprio açúcar, farinha branca Isso faz com que aumente muito os seus níveis de insulina E o aumento dos níveis de insulina favorece uma deposição de gordura na região abdominal No abdômen inferior Que é onde ninguém quer, né? Nessa gordura, né? E o glucagon é o hormônio que vai contrabalancear a insulina Ele faz o efeito inverso da insulina A insulina armazena a gordura e o glucagon faz a queima dessa gordura Tá, então se por exemplo, esse que faz a queima Se ele estiver desregulado Se ele estiver baixo Se ele estiver baixo A tendência é engordar E aumentar essa gordura na região abdominal, é isso? Na região abdominal Se você tiver muito, um aumento muito grande também da insulina Tendência também de ter um acúmulo maior de gordura na região abdominal Um hormônio que nós falamos que é a grelina A grelina também estimula a produção do GH Que é o hormônio de crescimento O hormônio de crescimento, ele é produzido à noite, durante o sono Que o nosso organismo produz o hormônio de crescimento Ele tem uma função de aumentar a massa magra, aumentar a massa muscular E fazer a lipólise, fazer a queima de gordura A partir do momento que você aumenta a quantidade de massa muscular Você aumenta o seu metabolismo e você consegue queimar mais gordura E existem também outros dois hormônios A testosterona, que é o hormônio masculino E o estradiol, que é o hormônio feminino A testosterona, ela tem um papel anabólico no homem Ele faz um aumento da massa muscular Ele também promove uma queima de gordura E o estrogênio na mulher, quando ele está alto Ele promove deposição de gordura a nível de quadris E quando ele está baixo, próximo da menopausa Ele promove um aumento da gordura no abdômen inferior Também no abdômen? Também no abdômen inferior Quando a mulher é jovem, ela tem o estrogênio alto Então ela costuma ter um quadril mais volumoso Certo E quando ela está próximo dos seus 50 anos Ela já afina um pouco o quadril E essa gordura se desloca para a região do abdômen inferior Mais ou menos a maioria do biotipo que a gente encontra nas mulheres mais velhas mesmo Isso, isso mesmo Afina aqui e aumenta um pouco aqui Bom, então assim, a pessoa está obesa Chega no seu consultório E como é que você vai ver? Através de que tipos de exames Que você vai ver o controle desses hormônios todos? Primeiramente, Maíta, nós vamos fazer uma história clínica Para ver os hábitos alimentares dessa pessoa Em segundo lugar, a gente faz um exame de bioimpedância Para avaliar a constituição corporal Através da bioimpedância, nós conseguimos ver A quantidade de massa magra que ela tem De músculo A quantidade de gordura O percentual de gordura E o percentual de água Porque assim, doutor Alex É muito importante isso que a gente está falando aqui hoje Porque se a pessoa resolve fazer um regime Que ela entre numa dieta tal Mas se ela tiver com esses hormônios desregulados Baixo, alto, não sei como você está falando Talvez ela não consiga atingir o objetivo Ela não vai conseguir perder peso E não sabe o que está acontecendo, né? Ela pode ir para a academia Fazer um monte de atividade física Mas se ela não tiver uma dieta equilibrada E os hormônios equilibrados Funcionando normalmente Normalmente ela não consegue perder peso Às vezes até perde um pouquinho Mas não vai atingir o objetivo final E às vezes não consegue manter também, né? Porque se não resolver o problema Essa é a grande questão Perder peso é fácil O duro é manter o peso E aí que entra o equilíbrio desses hormônios Se você conseguir equilibrar Através de uma alimentação saudável O ideal seria o que? A gente consumir em todas as nossas refeições Todos os grupos alimentares Consumir 40% de carboidrato 30% de proteína E 30% de gordura Em todas as refeições Se nós conseguíssemos fazer isso em todas as refeições 40%, 30%, 30% Seria a dieta equilibrada Uma dieta hormonalmente correta Que favoreceria o equilíbrio desses hormônios Bom, e aí você estava explicando Que você faz um... A gente vai fazer uma história clínica Vê os hábitos da pessoa Faz a bioimpedância E faz a dosagem Desses hormônios A gente pede... Para ver tudo como está Como está Que pode ser feito através De exame de sangue Ou exame de saliva Nós pedimos a dosagem do hormônio E depois no retorno A gente, se tiver algum desses hormônios desequilibrados A gente promove o equilíbrio Sempre dentro das doses fisiológicas Com bastante cuidado Não tem problema nenhum E aí volta tudo a funcionar normal? O organismo volta a funcionar O metabolismo da pessoa começa a aumentar E ele começa a perder peso Quando você tem... Pratica atividade física Tem uma alimentação saudável E tem os seus hormônios equilibrados Você consegue atingir o seu objetivo Bom, então eu acredito que se a pessoa está obesa Está querendo perder peso A primeira coisa Além de atividade física A alimentação Acho que a primeira coisa É ver se ela está com os hormônios Funcionando tudo adequadamente, né? Com certeza Bom, gostaria de mais uma vez Agradecer a sua participação Deixa a vontade Se você quiser passar algum recado Para as pessoas que estão nos assistindo Para frisar mais alguma coisa sobre esse assunto Gostaria também de falar que tem muitas pessoas que fazem Dietas da moda Alguns tipos de regimes Assim, por conta própria Isso é muito perigoso para a saúde Você pode, às vezes, estar entrando em uma desnutrição Proteica ou calórica Ou mesmo perder massa magra Sem contar que... Quando a pessoa emagrece Ela não perde só gordura Ela perde massa magra também Que não é o ideal Então, o ideal é que você perca peso lentamente Com orientação de um profissional da área Com orientação de um educador físico na atividade física Com orientação de uma nutricionista na parte alimentar Perder peso com saúde, né? Com certeza Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação E você, né? Fica à disposição para tirar dúvidas Dos nossos telespectadores, ok? Ok, eu que agradeço Chegamos ao final de mais um programa Sábado que vem tem muito mais E você já sabe, né? Atividade física Alimentação balanceada Muita água Dormir bem, né, doutora Lex? Um lazer Tudo isso faz parte de uma melhor qualidade de vida, não é? Eu espero por você Sábado que vem aqui no SBT Interior Um beijo e até lá Tchau, tchau Por você Oferecimento Bifê Eduardos Faça o seu evento conosco Bifê Eduardos Bifê Eduardos Música